Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando o motivo de você não estar recebendo mais nenhuma notificação lá de dentro do aplicativo Frixbox no seu dispositivo. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vendo o aplicativo Frixbox aqui no meu dispositivo, logo em seguida após você ter entrado aqui dentro do aplicativo, vou estar vendo os 3 pontinhos que tem aqui embaixo, aperta em configurações, vem até a opção que vai estar aqui embaixo em cima de coletar dados de notificações, aperta em notificações e provavelmente a opção que vai estar fazendo com que você tenha parado de receber as suas notificações de dentro desse aplicativo vai ser essa função de todas as notificações do aplicativo e estará desativado. Então você ativa ela novamente, como já estava ativado e acabei desativando e ativando novamente para você estar vendo como está ativado ela novamente, para você estar vendo como está ativando. Então é uma configuração básica de estar realizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal para vocês e até a próxima família JTECFONE.